Fala Vaqueira Man, sejam todos muito bem vindos Hoje eu irei falar um pouco do Vaqueiro Renan Tobias Ele que acaba de anunciar que não será aí mais o Vaqueiro Do cavalo Pokémon para a temporada 2024 do campeonato Portal E o Renan Tobias agradece a todos que torceram por essa dupla E ele deixou um trecho aí falando que a missão dele já foi cumprida Que o cavalo se tornou aí campeão brasileiro, o melhor cavalo E o Vaqueiro Renato Tobias, quem assumirá aí as rédeas desse grande animal Que é o cavalo Pokémon O Renato Tobias será aí o novo Vaqueiro E o Renan está aí de nova montaria para a temporada 2024 E teve que fazer esse desligamento aí E dar continuidade em outros animais E o seu irmão, que é o Renato, continuará aí no cavalo Pokémon E é isso aí Vaqueiro Vou dar uma finalizada aqui no vídeo Agradeço a cada um de vocês Acompanhando todo o nosso conteúdo Valeu Tamo junto É nóis